Boa! Estar em um evento internacional pela primeira vez remete a muita emoção. Uma batalha internacional é mais responsabilidade. Estar um bom tempo sem batalhar, para mim, não vejo como desvantagem. Pelo contrário, eu vejo como vantagem porque quanto mais tempo tu tens para criar, é a própria escrita, é a própria lírica, é a própria punchline, é o próprio desrespeito. E quanto mais tempo tu tiveres para criar, melhor. Geralmente, pensa que é melhor estar preparado.